Bom dia, menina e mamãe! Bom dia! É, meu bebê! Mas gosto de olhar na câmera. Bom dia, coisa linda da mamãe! Conversa aqui com a mamãe. Bom dia! Você dormiu bem essa noite? Você dormiu bem essa noite? Dormiu? E os pezinhos de fola? Easy! Você dormiu bem essa noite, meu bebê? É? Coisa pra mamãe! Você dormiu bem essa noite? Hein? Quinta, mamãe! Conversa com a mamãe! Dormiu bem essa noite? Dormiu? Eu dormi até 5 horas! Muito bem, mamãe! É? Coisa mais linda! Oh, coisa linda da mãe! Oh, meu Deus! E aí? Como que foi essa história? O que mais aconteceu? Conta pra mamãe! Hã? É? Aí você acordou desse sonho? Descobriu que era só um sonho? É, mamãe! Mãe! Oi! Oi! Oh, meu Deus! É? E aí, meu bebê? Ah! Aí você chamou a mamãe? Mamãe chegou lá, foi? Ixi! Eu acessei a câmera! Ixi! Conversem! Vai! Manda um beijo pra todo mundo! Fala assim... Um beijo pra todo mundo que tá me assistindo daí! Hoje eu faço três meses! Hoje é meu aniversário, gente! E essa mãozinha dura? E essa mãozinha dura? Hoje é meu aniversário de três meses! Três meses eu faço hoje! Coisa linda! Eu adoro a minha mão! Eu adoro a mãozinha da mamãe! E aí? Coisa linda! É, mamãe! Mamãe tá apaixonada demais nesse bebê, gente! É paixão que não acaba, não! Então manda um beijo! Tchau, gente! Tchau, gente! E aí? Então beijo, beijo! Tchau! Tchau!